É sobre o comum do Facebook. Fica uma dúvida. Reuniões de trabalho, qual sua sugestão de local para registro? Ótima pergunta. De modo geral, é no bloco de notas. Por que reuniões de trabalho? Uma coisa é uma reunião que seja um treinamento, uma aula sobre algum projeto, alguma coisa que você vai ter um aprendizado daquela reunião. O objetivo da reunião é obter um aprendizado, é conhecer algo. Outra coisa é uma reunião para resolver demandas do dia a dia e tudo mais. E aí, o que a gente faz? A gente coleta no bloco de notas. Então, é importante que você tenha o seu bloquinho de notas sempre com você, para você anotar as demandas da reunião, ou fazer anotações que você considere pertinentes. E aí, você vai processar esse bloquinho de notas diariamente, de modo geral. Mas algumas pessoas gostam de salvar esse registro como referência das reuniões. Então, existem algumas maneiras de fazer. Eu trabalhei com uma moça que gostava de reescrever as notas da reunião numa nota no Evernote, por exemplo. Porque assim ela revisava o que tinha e tal, tal, tal. Pode ser uma boa. Você pode fazer isso no Evernote, pode fazer no Notion, qualquer outra ferramenta que você preferir. Eu prefiro essa abordagem. Primeiro, que eu acho mais prática. Segundo, que eu acho que mantém a vibe do registro manual ali, sem que eu tenha que necessariamente armazenar o papel. Que é tirar uma foto e salvar em algum lugar. Então, agora, nesse exato momento de vida que estou vivendo, eu estou pensando em migrar essa parte de notas de reunião, que estava no Evernote até então, porque eu acho mais fácil para tirar foto, para o Notion. Eu vou tentar. Eu acho que o Evernote é mais fácil para essas coletas de tirar foto e salvar, sabe? Do que o Notion. Mas eu vou tentar fazer no Notion, porque eu estou estruturando o meu arquivo de referência dentro do Notion, sabe? É uma coisa para a vida, né, gente? Porque, nossa, eu não vou migrar do Evernote para o Notion tudo de uma vez, nem vejo sentido em migrar tudo. Acho que é uma excelente oportunidade de revisão. Mas eu estou pensando em organizar dentro do Notion todos esses tipos de registros. Então, registros de reuniões fazem sentido. Agora, essa semana, eu falei, já vou começar essa semana a fazer isso. E eu, assim, eu não me inspirei nenhum dia para pegar, tirar foto e inserir no Notion. Então, tem que ver se é prático também, sabe? Eu acho que é acima de tudo. Então, de modo geral, como eu faço? Afasta as anotações da reunião no bloquinho de notas. O que tem alguma demanda para mim ou para outras pessoas. Eu vou processar diariamente e já vou colocar essa demanda no local mais adequado. Ou na minha agenda, ou na minha lista de afazeres. Ou se for para outra pessoa, né? A gente falou um pouquinho atrás sobre como delegar. Então, é isso. É assim que eu faço, tá? No bloco de notas. Essa é a recomendação. Porque você vai anotar demandas e coisas que você precisa fazer. Se for algo que é uma referência e você anotou ali também, quando você estiver processando o seu bloquinho de notas no dia a dia, você vai organizar no local mais adequado, onde você organiza seus arquivos de referência digitais. E se for um aprendizado e você quiser colocar no seu Common Placebook, você coloca também. Música Música Legenda Adriana Zanotto